Neste momento, estamos aqui em Cocal do Sul, em frente à Igreja Matriz, onde percebemos as mulheres dos clubes de mães se aproximando do evento, do Salão Comunitário Paroquial, que é o encontro para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Olha que ambiente bonito e bem preparado. E vejam só o tema da, sobre o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Uma simples homenagem a quem com força, sabedoria e delicadeza transforma o nosso dia a dia em algo suave e encantador. E o tema que desenvolveremos será, ensina-se-o para brilhar a fé. É esse o nosso intuito. Que é fazer esse trabalho de motivação, de fortalecimento, esclarecimento sobre a importância e o papel da mulher no mundo e na sociedade. Não o seu simples empoderamento, mas o reconhecimento da sua força e quando ela a coloca em ação para um mundo melhor, para um mundo mais justo. E que as mulheres venham mais, cada vez mais, nesses eventos que fortaleçam sua participação na sociedade com menos violência, com mais justiça e com mais reconhecimento das capacidades, das habilidades, dons e talentos das mulheres, especialmente as mães.